Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Nubank aumentando o limite em massa da galera. Será? Vocês se lembram dessa matéria? Nubank vai aumentar limites do cartão de crédito para 35 milhões de clientes. Hoje há aproximadamente 58 milhões, né? Isso foi o Nubank que anunciou e é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Quem de vocês que não se lembra disso? Nubank vai aumentar limite do cartão de crédito para 35 milhões de clientes. A liberação acontece ao longo de 12 meses e começa em agosto de 2021. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Com 3 milhões de clientes. Então em agosto começaria com 3 milhões de clientes. Serão cerca de 26 bilhões liberados graças a um novo modelo desenvolvido pelo Nubank para democratizar o acesso a crédito no Brasil. Bem, a cada parte da mensagem do blog, dessa matéria, eu quero comentar. Fiz vários vídeos naquele momento, em agosto, setembro, outubro, não vimos praticamente ninguém anunciar aumento que estavam felizes com o limite que ganhava o Nubank. Pode ser que de 50 para 100, 50 para 300, 100 para 200, 200 para 300, para 400, para 500. Mas nós não vimos aqui no canal que é um dos maiores canais do Brasil e do mundo referente ao tema. Não vimos praticamente nenhuma evolução de aumento de limite para a galera. Esses aumentos, que representam cerca de 26 bilhões, serão oferecidos ao longo dos próximos 12 meses. Até o fim de 2021, cerca de 10 milhões de pessoas já terão mais crédito liberado. Bem, 10 milhões de clientes do banco teriam um burburinho na internet, no canal aqui, olha, o Nubank está liberando e tal. Eu não vi nada. De agosto para cá, vocês podem observar aqui no canal, não tem vídeo nenhum do canal falando do Nubank liberando em massa a limitação de crédito. Nós não vimos isso. Isso é possível graças a um projeto que envolveu anos de pesquisa, análise e teste para chegar a um novo modelo de crédito. Anos de pesquisa. Quantos anos que o Nubank tem de vida? Era muito mais claro falar, olha, 5 anos, 6 anos de modelagem, né? No Nubank, sempre tomamos as decisões colocando nossos clientes no centro e aumento de limite de crédito sempre foi uma reivindicação importante. Jacob Sisk, diretor de ciências de dados. Pois é, se o cliente foi colocado no centro das atenções para o banco, por que dar 50 reais para o cliente? Que limite é esse? Que foi dado 50 reais para conhecer o cliente, a modelagem, para depois o cliente mostrar que é um bom ou não pagador. Mas nós temos hoje várias reclamações do canal de limite baixo do Nubank. 100 reais, 200 reais, 300 reais, 80 reais. E quem começou com isso foi o Nubank, com esse modelo de limite de 50 reais. Tanto que lançou até uma musiquinha que virou meme aí, toma aqui meus 50 reais. O próprio Nubank brincou com isso. E sem falar que quando a Anitta veio para o Nubank, a rede social dela recebeu um bombardeio de mensagens querendo aumento de limite. O roxinho, um cartão de crédito acessível e sem anuidade, foi o nosso primeiro produto. Quando ele nasceu, o mercado brasileiro era dominado por alguns poucos bancos tradicionais e produtos financeiros sem tarifas abusivas eram praticamente inexistentes. Conforme fomos crescendo e ganhando cada vez mais clientes, começamos a ouvir um pedido constante. Nubank aumenta meu limite. Mas a gente sabia que precisava ser cuidadoso com este pedido. Afinal, em um país com índices baixos de educação financeira, limite em excesso pode levar ao endividamento. Por isso, o projeto que permitiu aumento de limites envolveu diversos times de ciências de dados, engenharia e analistas de negócios, para garantir que tudo fosse feito de forma responsável. Limite mais educação financeira. Aqui no Nubank, a gente busca promover educação financeira com conteúdos fáceis de entender e que ajudem as pessoas a tomarem decisões mais conscientes, tanto cliente quanto não cliente. Ao longo de 2020, cerca de 50 milhões de pessoas leram nosso blog, um canal que, além de dividir novidades sobre os produtos do Nubank, também traz informações para ajudar as pessoas a terem uma relação melhor com o dinheiro. Nesse mesmo período, 6,5 milhões de pessoas assistiram aos nossos vídeos de educação financeira no YouTube. Em 2019, ajudamos milhares de brasileiros que não conseguiam aprovação para um cartão de crédito a oferecer limites mais baixos que permitissem que eles construíssem um histórico. Em 2021, lançamos a modalidade com garantia do nosso cartão, que permite que ainda mais pessoas conquistem limites. Agora, damos mais um passo nessa missão com o nosso novo modelo de crédito, que vai aumentar limite para milhões de brasileiros. Aumento de limite do Nubank? Como acompanhar? Ao longo dos próximos meses, os aumentos de limite acontecerão aos poucos, para pessoas que atendam aos requisitos considerados na nova análise de crédito. Nossos clientes serão avisados pelo aplicativo e por e-mail, assim como já acontece no processo atual. Não liberaremos limite de forma manual nos nossos canais de atendimento, então é importante ficar de olho nessas notificações. Aí o Nubank explica como que vai ser o processo. Como saber se o limite de cartão de crédito é o Nubank? Abra o aplicativo do Nubank no seu celular. Clique na parte de cartão de crédito. Deslize o dedo para a esquerda. Em cor verde aparecerá o seu limite disponível. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar aquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canal, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Pois é. Vendo essa matéria e vendo o que nós estamos vendo aqui no canal, eu não vi até agora esse burburinho. Nós estamos em junho, julho, agosto, acabando já o prazo que o Nubank deu. Comente aqui embaixo do vídeo. Vamos saber se realmente vocês tiveram aumento de limite e se esse limite agradou vocês que tiveram aumento. Comente aqui embaixo do vídeo para a gente poder saber a quantidade de pessoas que vêm tendo aumento e não tendo aumento e se você entrou no perfil do sistema de aumento do limite do Nubank. Está aí para vocês uma nota que lá atrás começou até agora de novo. Eu não vi esse modelo funcionar aqui para a gente. Pelo menos os membros do canal estão chateadíssimos. Os inscritos do canal que têm cartão do Nubank também chateadíssimos. Pela forma que você viu a matéria, 35 milhões de crédito que vai ser disponível para os clientes. Já deveria ter tido um burburinho aí. Nossa, aumentou o meu limite e tal. Nós não vimos isso. Mas se vocês tiveram, comente aqui embaixo do vídeo para a gente poder saber como que foi a sua experiência com o aumento de limite que o Nubank fez para vocês. Aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para o abraço então. Adriana Mendonça, um grande abraço. Daniel de Oliveira, um grande abraço. Pedro Henrique, um grande abraço. Carlos Fontes, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.